Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bão? Eu conto que hoje é três. Quarta-feira, dia de futebol. Palmeiras de Colo-Colo jogam hoje pela Libertadores. Prove que hoje é três. Três de outubro. Provo. Jogando na Arena Grêmio, lá em Porto Alegre, o Grêmio voltou a bater o Tucumã, o Atlético Tucumã da Argentina. 4 a 0. Sem dúvidas, a classificação do atual campeão do torneio para mais uma semifinal. Na ida foi 2 a 0 para o Grêmio e ontem 4 a 0. Argentino? Bem, eu vou tomar minha Ibirá, mineral e alcalina, PHC1010. Enquanto isso, você confere os meus parceiros da minha caminhada nesta quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para pra pensar. Se uma pessoa te tratar mal, saiba que existe algo errado. Com ela, não com você. Mas que façamos nossa parte, sempre sermos educados, respeitosos com as outras pessoas, oferecendo o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. Você sabe que nem sempre recebemos de volta. É verdade. Sabe que quando isso acontece, podemos pensar em mil motivos que justificam essa atitude ignorante da pessoa em nossa direção? Mas a verdade é que quase sempre essas motivações não têm nada a ver com a gente, viu? Mas é sim com elas e o que alimentam em seus corações. Mas é com elas que alimentam os corações delas, né? Sabe que algo que precisamos manter em mente é que se alguém tratar mal a gente, a responsabilidade não é nossa, mas sim da própria pessoa, viu? Se existe algo de errado com o que somos, esse comportamento é um reflexo de que vivem em seus corações e mentes. Sabe que não importa o que estamos vivendo, o que já vivemos, não existe justificativa para uma pessoa faltar o respeito com você, falta de consideração. No entanto, muitas vezes a outra pessoa é tão firme e incisiva em seu comportamento negativo que acabamos aceitando e absorvendo suas críticas. E maldades. Ao fazer isso, além de prejudicarmos a nossa saúde e qualidade de vida, fornecemos mais motivação para essas pessoas continuarem nos tratando mal. Porque orgulha-se cada vez mais da conduta, acreditando em estar certíssimo. A verdade, entretanto, é que estão presas de um padrão intolerante e prejudicial de vida. O que precisamos? Para para pensar. Precisamos aprender a ignorar aqueles que nos tratam mal. Tá, eu sei, não é fácil. Às vezes tem um relacionamento assim, às vezes você tem uma pessoa na empresa que comanda seu chefe, e é assim. Não é fácil. Principalmente para aqueles, naturalmente, que são inclinados a se importar com opinião e validação das pessoas ao seu redor. A gente não precisa ser assim, viu? Precisamos aprender a se livrar dessas palavras rudes, julgamentos, comentários maus intencionados em mentes e corações. Quando nós aceitamos palavras e comportamentos, aceitamos que eles continuem nos ferindo constantemente. Pelo nosso próprio bem, ao invés de lutarmos como os verdades e conselhos, né? Opiniões, críticas que recebemos das pessoas tóxicas. Devemos, sim, refletir sobre quais são verdades e intenções conosco. E procurar também aprender mesmo esse ambiente de energias negativas é conviver, não é? Sabe que até mesmo essas pessoas podem trazer valiosas lições? Como assim? Me tratar mal e eu vou ainda a ensinar na que não ser como elas, valorizar o respeito mútuo, valores fundamentais em relacionamentos e sempre tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A melhor maneira de proteger a nossa autoestima tem um jeito. Somos responsáveis pela nossa própria felicidade e autoestima. Sendo assim, precisamos preservar os laços emocionais positivos que nos levam em frente na vida e nos libertamos das pessoas egoístas e tóxicas que apenas prejudicam a nossa autoestima. Aprenda a usar esse exemplo negativo de forma positiva na vida. Ao invés de dar importância e atitudes dessas pessoas, mantenha sua atenção em todos os aprendizados que você pode ter em suas experiências. focando sempre na evolução e na construção de uma realidade positiva para você mesmo. Se você reconhecer em sua vida pessoal que o trata o mal, aprenda a filtrar o mal e aproveitar apenas as lições. Assim, você estabelecerá novas prioridades e encontrará caminhos de vida muito melhores e felizes. Aí para você, viu? Bem, nossa caminhada! Gostou do papo? Caminhada é feita para a gente refletir um pouco, né? Parar para pensar. Conhece alguém que trata alguém mal aí? Você viu, o papo é isso. Deixa eu dar uma passadinha na minha rede social? O que estão postando? Quem está fazendo aniversário hoje? Conhece algumas de perto, outras de longe. O Facebook dá uma travada e às vezes não conheço ninguém. E nunca me vindo aqui na caminhada, né? Meu nome da Alfa Polo, Fábrica de Camisa Polo. Fui lá no meu armário e peguei essa cinza aqui e essa aqui, ilusão a... É rosa, né? Outubro rosa. Quem vai comer bolo lá de casa? Bolo caseiro. Quem, quem, quem? Isa Mariana Moreira. Isa! Oi, Isa! Parabéns! Marina Palm. Parabéns, Marina. Alina Cristina Campos. Parabéns! Michele Martins. Parabéns! Carine Gun. Oi, Carine! Parabéns! Debs Pimenta. Parabéns! Quem mais? Miriam Domingos. Parabéns, Miriam! Fátima Gonçalves. Parabéns, Fátima! Andressa Moura. Parabéns, Andressa! Sinto-se todas aí. Abraçadas e beijadas. Nesse dia 3. 3 de outubro, 2018. Vamos comer bolo lá de casa. Bolo lá de casa é uma loja de bolos caseiros. Fica aqui pertinho do Campolim. Na Barão de Tatuí. Navega aí. Lá de casa, bolos caseiros, Sorocaba. Aliás, amanhã eu vou pegar um bolo de leite ninho. Hum, isso é demais. O que é aquilo? Pelo amor de Deus. Vou mostrar aqui, tá? Ó, pra fechar o assunto. Passei agora há pouco na página do Edneu Toledo da Transamérica. O Edneu sempre tem um assunto interessante. Que ele coloca como debate no programa. Hoje ele postou um negócio interessante. Estamos nos aproximando das eleições. Domingo agora, né? Você sabe quem vai votar? Ele postou assim. Voto inútil. Ou voto útil. Que dúvida, hein? É o menor jeito de sabotar a nossa democracia. Inútil ou útil? Já estão avacalhando pelos próprios partidos. Caso contrário, não teria esse nome. Inútil? Já podemos constatar. Temos um jeito de começar a enfrentar a avacalhação antes mesmo de uma plataforma política de verdade. A maneira de ser voto útil na democracia é votar no candidato do seu coração, das suas ideias. Respire a confiança. Respire também a esperança e a sua afinidade. Aí você vota sem medo. Sem medo de perder. Sem medo de que o outro ganhe. Não vai na onda nessa primeira decisão. Bom dia. É o jogo deles, viu? Não o nosso. De qualquer maneira, o Brasil não sairá das urnas desse ano de alma lavada. Teremos muita costura pela frente. Primeiro turno é importante porque é nessa fase que as forças políticas e genuínas e tendências são desenhadas. Isso fortalece, dando aí vitalidade à democracia. Essas forças serão importantes para futuras alianças com quem vier a ganhar ou somar. E também são elas que formarão uma posição clara, atenta e atuante sobre o eleito durante o mandato. Sem contar que votar na sua legenda de coração é a menor forma de renovação do Congresso. A sensação de evitar o pior. Agora pode significar mais poder ainda para o pior desejado. Se os próprios políticos, seus partidos transformaram a disputa eleitoral nessa avacalação, em coligações estranhas, em todos os estados, podemos dizer não aluciva a ideia do voto útil. Sabota a democracia, adorando as forças que surgem com vontade de mudar o país. Não importa se o voto é útil, para a direita, esquerda ou centro. Ou é inútil. No segundo turno, sim. Podemos combinar alianças para defender itens do programa de futuro do governo em troca de apoio. Ou para definir com clareza uma posição crítica e construtiva ao futuro do governo. Pelo direito de ser puro e inocente. Boa, Arineu. Arineu, está todas as manhãs da Transamérica FM em rede. Bom, então é isso. Vamos embora? Hoje é dia de futebol. 9h42, abertura da jornada. Aqui, ó. O aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do seu celular. Todo dia, a galera está baixando o aplicativo para curtir aí de várias partes do planeta. Curtindo o aplicativo da Rádio Futebol. O aplicativo esportivo que tem som de futebol. Você baixa aí, gratuito, tá? Estamos em todas as plataformas. Então tá bom. Um abraço, se cuide. Eu vou continuar caminhando aqui e tomando o restinho da minha embirá. Você cuida, hein? E vai compartilhando aí, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.